Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje no nosso vídeo sobre estatística descritiva univariada quantitativa. Bom, você deve lembrar que as variáveis quantitativas elas podem ser divididas em variáveis discretas e contínuas, certo? Se eu tenho uma variável discreta com poucos valores distintos, a gente vai representar essa variável da mesma forma que a gente fez para as variáveis qualitativas. Basta pegar os valores distintos e posicionar na tabela de distribuição de frequências da mesma forma que a gente fez quando a gente tinha categorias. A gente pode fazer isso porque não existe uma continuidade entre os valores, não existe algo entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3 e por aí vai, porque os meus valores são discretos, eles são inteiros. Então, nesse exemplo, a gente tem a variável número de filhos, ok? E aí, essa variável, ela é representada por 4 valores distintos, 0, 1, 2 e 3. É um número relativamente pequeno de valores diferentes, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a contagem de quantas observações apresentaram esses valores da minha variável discreta. Então, quantas pessoas não possuem filhos, né? Quantas pessoas possuem um filho? Quantas pessoas possuem dois filhos? Três filhos, ok? Então, a gente vai fazer essa contagem e alocar, né, esses valores na nossa tabela de distribuição de frequências. Consequentemente, a gente vai poder gerar a nossa frequência absoluta, a nossa frequência relativa, a nossa frequência acumulada e a nossa frequência relativa acumulada. Se eu tenho essa tabela de distribuição de frequências, eu consigo rapidamente representar esses meus valores por meio de gráficos de barras e gráficos de setores, ok? É importante destacar novamente que eu consigo fazer essa representação, porque os meus valores discretos aqui, eles estão sendo representados como se fossem categorias, tá? Como se fossem níveis dessa minha variável discreta, justamente porque não existe continuidade entre os valores. Mas se eu tivesse uma variável discreta com muitos valores distintos, eu preciso ter um certo cuidado. Porque se eu ploto, né, se eu represento todos esses valores distintos de maneira original na minha tabela de distribuição de frequências, é bem provável que ela fique longa, que ela fique extensa. E aí, algo que eu queria que fosse informativo, que resumisse, né, aqueles dados, não vai resumir, vai ser algo longo, né, sem apresentar esse resumo dos dados. Então, neste caso, a gente vai tratar as variáveis discretas da mesma forma que a gente vai tratar uma variável contínua. E como que a gente trata uma variável contínua? Para criar uma tabela de distribuição de frequências, a gente vai precisar, inicialmente, criar intervalos de classe. Por que a gente precisa fazer isso? Porque as variáveis contínuas, elas apresentam uma infinidade de valores, certo? Eu posso representar com quantas casas decimais eu quiser, porque os valores são contínuos, não há aquela quebra que a gente observa na variável discreta. E aí, eu preciso criar esses intervalos de forma que eles sejam mutuamente exclusivos. Ou seja, dois intervalos diferentes não podem conter o mesmo valor, certo? Isso a gente precisa ter um certo cuidado na hora de construir esses intervalos. Para ficar mais fácil, vamos ver o exemplo do nosso slide. Eu tenho aqui a nota de 30 alunos da disciplina de estatística. Então, eu tenho 4,2, 3,9, 5,7. Para eu criar os meus intervalos de classe, a primeira coisa que eu preciso fazer com a minha variável quantitativa é ordenar de forma crescente. A gente ordena para que a gente possa ter uma noção de qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. Então, tendo essa noção, eu já sei que os meus intervalos de classe precisam começar pelo menos em 3,5 e finalizar em pelo menos 8,8, para que todos os valores presentes nesta minha variável sejam compreendidos em algum intervalo de classe. Ok? Bom, então, feita a ordenação, a gente pode levantar a seguinte pergunta. Tá bom, professora, fiz a ordenação. E aí, quantas classes eu uso? Para a gente definir o número de classes, isso é algo arbitrário, tá? Isso vem muito do pesquisador, dependendo da situação, dependendo da quantidade de dados. É muito comum, se eu tenho muitos dados, que eu tenha um maior número de classes. Mas, em geral, a gente vê muito a utilização de 5 a 20 classes. Ok? E uma dica que a gente tem, né, para talvez nos orientar nessa definição, é calcular a raiz quadrada do número de observações, ok? E utilizar um valor inteiro. Então, no nosso exemplo, a gente tem 30 observações, certo? A nota de 30 alunos. A raiz quadrada de 30 não é um valor inteiro, né? Ela vai ser um valor entre 5 e 6. Então, eu poderia pensar entre 5 e 6 intervalos de classe. Ok? Bom, e aí, tomando aqueles nossos valores, né, que variaram desde 3,5 a 8,8. E se eu criar 6 intervalos de classe, eu vou ter algo da seguinte forma. De 3,5 a 4,5. De 4,5 a 5,5. De 5,5 a 6,5. De 6,5 a 7,5. De 7,5 a 8,5. E, por fim, de 8,5 a 9,5. Ok? Mas, lembra que a gente falou que os intervalos de classe precisam ser mutuamente exclusivos? Então, o que eu vou fazer para lidar, por exemplo, com esse 4,5, com esse 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Que parecem que pertencem a dois intervalos diferentes. Para isso, a gente vai utilizar aquele artifício lá que a gente viu na matemática. Que é fechar ou abrir o nosso intervalo. Então, no primeiro intervalo de classe, eu tenho 3,5 pertencendo ao intervalo. Eu tenho aqui, ó, o intervalo fechado à esquerda. Mas, no 4,5, eu deixei aberto. Eu tenho um intervalo aberto. O quê? À direita. Certo? Para que, então, o 4,5 pertença ao segundo intervalo de classe. Então, se alguém tirou nota 4,5, ela não vai pertencer. Ela não vai ser contabilizada no primeiro intervalo. Mas, sim, no segundo. Ok? Aí, você poderia me perguntar. Mas, professora, eu não posso representar, por exemplo, de 3,5 a 4,5. E depois de 4,6 a 5,5? Bom, não posso. Por quê? E se a pessoa tirar 4,55? 4,55 não está compreendido nem no primeiro, nem no segundo intervalo, se eu colocar aqui 4,6. Certo? Então, por isso que eu preciso garantir essa continuidade entre os meus intervalos. Porque a gente pode assumir uma infinidade de valores de um número para o outro. Tá bom, gente? Então, tomem cuidado em relação a isso. Bom, criado, então, os nossos intervalos de classe, agora a gente pode fazer as contagens conforme a gente fazia lá para as variáveis qualitativas. Então, quantos valores, quantas observações estão compreendidas em cada intervalo? E aí, consequentemente, a gente vai ter a nossa coluna de frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. E aí, faz muito sentido a gente utilizar aqui a frequência acumulada, porque eu poderia perguntar. Quantas pessoas tiraram até 7,5? 28 pessoas, compreendendo 93,33%. Quantas pessoas tiraram 7,5 ou mais? 29. Aí, no caso, não, né? Aí, eu teria que subtrair 30 de 28, que são só duas pessoas. Ok? Mas a frequência acumulada nos ajuda dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, criei os intervalos de classe. Agora, consigo criar minhas... Minha tabela de distribuição de frequências. E esses intervalos de classe, eles vão ser muito importantes, porque ele vai permitir que a gente faça o nosso primeiro gráfico, que é o histograma. O histograma, ele tem uma carinha muito parecida dos retângulos, não, dos gráficos de barras, porque eles também são formados por retângulos, tá? Só que esses retângulos, eles são justapostos. E é isso, eles estão coladinhos. Porque a gente não viu que os nossos intervalos de classe, eles são contínuos, né? A gente viu 4,5 aberto, 4,5 fechado. 5,5 aberto, 5,5 fechado. Então, aqui, as nossas barrinhas, elas precisam estar coladinhas. Ok? Então, nunca crie um histograma com as barrinhas separadas. E cada altura dessas barrinhas, né? Desses retângulos, vai representar ou a frequência acumulada, ou a frequência relativa, ou a frequência absoluta. É muito comum a gente ver com frequência. Absoluta e relativa. E o bacana do histograma, é que ele também vai permitir que a gente identifique a distribuição e frequência dos dados. Quando a gente for falar de assimetria, a gente vai ver que o histograma, ele vai ser muito útil. Ok? Bom, e aí, essas barrinhas que a gente está falando aqui, normalmente, elas recebem o nome de BIM, tá? Então, quando a gente for fazer os nossos gráficos no software R, a gente vai poder regular a largura desses BIMs. E a largura desses BIMs é justamente a largura dos nossos intervalos de classe. Lá no exemplo das notas, a gente usou uma largura de 1, né? Porque a gente variou de 1 em 1. Mas a gente poderia ter variado de 2 em 2, de 3 em 3, enfim. Isso vai depender da quantidade de dados e da quantidade de valores que eu tenho representado, do meu intervalo, né? Desde o valor mínimo ao valor máximo. Mas é importante que, em um mesmo gráfico, em um mesmo histograma, todas as larguras sejam idênticas. Então, se eu estou variando de 1 em 1, eu preciso garantir que todos os meus BIMs apresentem a mesma largura de 1 unidade. Tá bom? O outro gráfico que a gente vai ver para variáveis quantitativas é o gráfico de densidade. O gráfico de densidade, ele tem aqueles aspectos de morrinhos, tá bom? Porque ele traz uma ideia de suavização do histograma. Então, vamos voltar aqui para o histograma. Imaginem que eu tentasse passar aqui pelo meu retângulo, pelos meus retângulos, uma curva contínua. Eu poderia pensar aqui em achar alguns pontos de forma que eu gerasse algo suavizado. Então, não sei se vocês conseguem perceber a movimentação aqui do ponteiro. Eu teria aqui um morrinho, algo passando pelo meu gráfico, pelos meus retângulos. E aqui, outro comportamento, tá? Então, essa é a ideia do gráfico de densidade, ok? Sendo também muito útil para a gente identificar a simetria, a simetria, que tipo de assimetria, que a gente vai ver em um vídeo posterior. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a distribuição dos valores dos apartamentos Airbnb, né? O quanto que eles cobram por uma noite no apartamento. Se vocês observarem, eu poderia ter aqui os meus intervalos de classe representados por retângulos. Mas aqui eu tenho algo suavizado. E eu percebo também uma diferença em que meu eixo y agora não é representado por frequências, mas por uma densidade que está relacionada com probabilidade. E eu consigo observar também, por meio deste gráfico, que eu tenho uma grande concentração, né? Se a gente perceber, a área abaixo da curva, ela é bem maior, né? Entre 50 e 100. Então, a maioria aqui, pelo menos uma grande parte, né? Dos apartamentos, eles cobram entre 50 e 100 reais a diária, ok? Então, essa é a primeira interpretação que a gente já pode fazer do nosso gráfico. É muito importante, gente, que ao ver um gráfico, a gente comece a fazer interpretações, tá? Porque essa é a ideia da estatística descritiva, da análise exploratória. Que a gente comece a levantar perguntas. Por que será, né? Será que é isso que eu estou observando? Será que aconteceu algo para que eu esteja observando isso, ok? Então, é o momento da gente levantar perguntas. Outro gráfico que a gente tem para representar variáveis quantitativas é o boxplot. Mas o boxplot, ele é tão queridinho, tão queridinho, que eu vou deixar para a gente ver isso numa aula separada. Uma aula só de boxplot, ok? Então, para finalizar esse vídeo, a gente vai falar do gráfico de linha, que é uma outra representação das variáveis quantitativas. Lembrando, gente, que esses gráficos que eu estou mencionando para vocês não são os únicos, tá? Existem vários outros gráficos para que a gente possa sempre trazer visualizações diferentes e mais informativas para o leitor. Mas o gráfico de linha, ele é muito utilizado para representar a evolução de alguma coisa, tá? E com certeza vocês já viram em algum telejornal. É muito comum a gente ver, olha, o crescimento do dólar, a queda do valor de alguma coisa. Então, a gente representa isso por meio desse gráfico de linha. E ele é muito utilizado numa área da estatística chamada análise de séries temporais, tá? Então, o gráfico de linha, ele é muito utilizado, principalmente quando a gente está vendo algo ao longo do tempo. E aí, ele permite para a gente avaliar alguns comportamentos como tendência. Então, há uma tendência de crescimento? Há uma tendência de queda? Sazonalidade, então, será que o fenômeno, ele se repete ao longo do tempo? Então, parece que, né, se a gente pensar lá, número de casos de dengue, a gente vê uma sazonalidade. Porque num período do ano, a gente tem um maior número de casos devido às condições climáticas, tá? Nesse gráfico aqui, a gente vê a evolução do preço do Bitcoin. Então, se vocês perceberem, para cada valor, provavelmente aqui está sendo representado, né, Ou por semana, ou até mesmo por dia, né, provavelmente por dia, cada dia teve um valor. Então, eu tenho um único valor para cada momento observado. E eu percebo que em 2017, eu comecei a ter um crescimento do valor, chegando a um pico aqui, né, próximo de 2018, com 20 mil dólares. Um Bitcoin custando 20 mil dólares. Depois eu começo a observar uma certa queda, mas também, né, às vezes com crescimento, queda, crescimento, queda. Enfim, então eu consigo ter essa observação da tendência, da evolução daquela variável. Ok? Então, a gente finaliza esse vídeo por aqui. Nos próximos, a gente vai falar sobre as medidas resumo, que são medidas para as variáveis quantitativas. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!